Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra e peleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal, não morrerei Enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra e peleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal, não morrerei Enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Quem tem promessa de Deus, não morre não 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 Quem tem promessa de Deus, não morre não